Está escutando o podcast do Torne-se um Programador. Seu podcast de programação e empreendedorismo em tecnologia. Um oferecimento, 99run.com. Provas oficiais quando e onde quiser. Que nem eu falei, eu tive experiência, eu vinha buscando, né, vídeo-aulas, coisa, foi bom, fala que não foi ruim. Mas é a questão de se aprofundar que me chamou a atenção do Torne-se um Programador. Esse estilo de aula, de você poder conversar com a pessoa ali, marcar um horário, estudar, tirar suas dúvidas. E a internet hoje permite isso. Lá do outro lado do mundo, eu consegui não ter um contato tão assim, sobre, pra mim é um assunto às vezes muito complexo, não tinha ninguém pra conversar. E eu sempre falava pro Danilo, você lembra que eu falava pra você? Poxa, Danilo, que precisava ter amigos programadores. Aqui eu não falo com ninguém. Eu falava pra ele que eu era um estudante solitário. Eu fui mesmo, muito tempo, um estudante solitário. Porque o legal é você, quando a gente aprende algo, a gente gosta de compartilhar, né? Exato. Falar com outras pessoas. Só que isso é falar de programação com uma pessoa que não estuda programação. É, você... Era complicada. Deu sentir a falta. Só que as aulas, é... Isso me ajudou a permanecer também, né? Porque depois que eu comecei a fazer as aulas com você, tipo, assim, tinha com quem conversar, me animou mais. Falei que legal. Eu pude ficar mais animado. Foi, poxa, que legal. Tem uma pessoa pra tirar minhas dúvidas. E, muitas vezes, essa pessoa, que nem... Às vezes, a gente passa pela fase de desânimo. É comum, né? Quando você estuda algo a longo prazo, todo mundo vai sentir uma fase de desanimar ali. Será que vai dar certo? Será que é isso que eu quero? E quando você tem contato com uma pessoa que te dá aula, te ensina ao vivo, ele vai perceber isso. Né? Vai dar uma mentoria. Às vezes, uma aula vai... Quantas vezes a gente conversava de outras coisas antes de começar as aulas? Lembra? Tem várias aulas que a gente falou de pouca coisa técnica. Falou sobre carreira, sobre como que a gente... Dinheiro, dinheiro, etc. Quantas aulas foi de conselho? Você lembra que eu fazia aula só pra você me dar conselho? Lembra? Você lá na editora abriu e você... Há uma aula de conselho. Não é a aula de programação. É porque ele precisava de conselho nessa área, né? De mercado que nem hoje eu vim aqui, eu não sei como que é o mercado brasileiro, né? E ele tá aqui me explicando, falando que é assim, o mercado é assim. E eu tenho expectativa de trabalhar aqui também no Brasil, né? Porque a minha terra tem saudade, né? Eu tenho expectativa. E foi muitas vezes, foi aulas assim, né? Exato. De... Uma troca de ideia, né? Vamos trocar uma ideia, vamos conversar aí, bater papo. Às vezes eu falava de algumas coisas que eu queria fazer. Você lembra que você puxava a mogueira? Não, não é assim. Lembra que você me explicava como vender? Vender, né? Não, não faz assim. Você pode ter esse CEO, o cliente também, você pode errar pro lado dele. Há aulas de como vender. Eu lembro que eu... Eu acho que tem aulas gravadas, mas antes você não tinha. Tem. Eu tenho hoje algumas aulas que, nas lives, né? Eu falo muito como você pode vender sendo um desenvolvedor, sendo freelancer, né? Sendo empresário. Qual é o cálculo que você tem que fazer pra vender correto pro seu empresário, pro seu cliente, né? E também algumas outras coisas que eu falo bem importantes também, que é como você toma cuidado pra não tomar calote, porque acontece muito isso, né? Eu tomei já uns dois calotes lá no Japão feio, quase me quebrou. Tá vendo? Então, o que acontece de você tomar calote? Vai, faz parte, né? Exato. Você como programador e empreendedor, quando você vira um freelancer, você acaba virando um empreendedor também, porque você cria o seu negócio, você tem o seu CNPJ, você emite nota fiscal, você contrata outras pessoas, dependendo do caso, né? Então, querendo ou não, você acaba empreendendo. Você tem o poder de gerar dinheiro por você mesmo. A economia gera em torno de você, né? E isso acontece. Agora, quando você tá fazendo isso e você precisa, por exemplo, se assegurar que aquela pessoa que você está apostando vai pagar o que tem que pagar pra você, tem uma série de amarrações que você precisa fazer. Algumas é com contrato, outras é por pagamento diferenciado, ou tipo uma parte antes, parte depois. Outras é você segura o dinheiro e vai entregando de acordo com a demanda. Então, tem diversas estratégias, né? A gente conversou bastante sobre isso também pra ele conseguir ter ali o próprio trabalho dele. E aí E aí E aí E aí E aí